Mas o chão ficou assim Nossa, essa música é nova aí Bora lá Eu queria convidar O nosso querido poeta Nós temos aqui um monte de poetas Daqui a pouco vou falar esses nomes Vão aparecer aqui ao longo da programação Eu queria convidar o nosso, também já foi homenageado Uma das edições de sarau Frank Santos Vou trazer algumas palavras aqui Neste sarau, quem já sabe Da agrodilosidade combinada Vamos lá, por favor Frank Santos Na verdade O armário Falou para você Alguma conhecimento dela Eu conheci a Adriana Gama de Araújo Mais ou menos dois anos Nesses encontros O cosmos, os deuses, os deuses da escrita Prega a estilo Amou a primeira vista Como ela sempre fala Veja então Acompanhar sua trajetória poética é um privilégio Alguém disse uma vez Que na literatura O belo é verdadeiro Mas o verdadeiro na literatura É só o verocino E entre o verocino e o verdadeiro É uma distância enorme E eu adquiri uma senha Para vislumbrar uma centeira Da imensa poética que habita em Adriana Verdadeira, bela, verocino Tua poesia é quase hermética Ambígua Os seus poemas propõem A ausência de elementos explicativos Mesmo que seja quase sempre O compartilhamento De momentos, situações E a experiência cotidianas Adriana tem um coração grande É generosa É mãe de Heitor Organiza os saraus Lançamentos Edita livros É historiadora Recebe amigos É óbvio entre linhas Às vezes guia Às vezes É um país Obrigado, Frank O Frank aí colocou um pouco Da sua emoção Respeito da nossa poeta Adriana Gama de Araújo Já na sequência E aí